Vai, minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza, melancolia E não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A matar no mar Do que os beijinhos Que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser melhor De abraços Apertado assim Bolado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos E ter fim E é pra acabar com esse negócio De você Viver sem mim Apertado assim Apertado assim Não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Dentro dos meus braços, os abraços De ser milhões de abraços apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim E é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim, não quero mais esse negócio de você Longe de mim, vamos deixar esse negócio de você Viver sem mim